Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar umas comprinhas que eu fiz na Shopee e o meu pedido de Eudora, tá gente? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal. Mas tá mostrando, gente? Da Shopee, eu comprei esse copinho, olha que coisa mais graciosa, gente. Esse copinho que vem com várias esponjinhas de maquiagem, vou falando o preço pra vocês, tá? Esse copinho me custou R$14,99. Eu achei o custo-benefício bom, porque além dele servir aqui pra enfeitar, que eu vou usá-lo mais de enfeite pra guardar minhas esponjinhas, vem bastante esponja. Então, eu achei bacana, porque tem lugar aqui na minha cidade que é R$10,00 uma esponjinha. Então, assim, eu paguei R$15,00 nesse copo lindo, mais as esponjinhas. Gente, eu comprei essa colônia aqui, dessa marca Kibela Manuela, que chama Lully. Ela me custou R$15,00. Em breve eu vou trazer resenha aqui pro canal, tá gente? É R$14,99, né? Comprei também, vou tirar aqui pra vocês pra mostrar, eu comprei dois, tá? Que é da mesma linha, é um Hair Mist, esse daqui é como se fosse um perfuminho pro cabelo. Eu comprei dois, depois eu vou explicar o porquê. Ele é também da mesma linha, tá? Chamado Lully, e cada um me saiu a R$9,99, tá? Comprei esses dois. Comprei e esfoli antes dessa marca Fale Beauty, que eu tinha visto falando muito bem deles. Comprei esse daqui de Tamas Maduras. Comprei o de... Deixa eu ver se vai focar aí pra vocês. Tá difícil focar, hein? Deixa eu arrumar aqui. Esse daqui de rosa mosqueta e argila branca. Consegui... Difícil, às vezes, essa câmera focar, viu, gente? Desculpa qualquer coisa. Esse daqui, que é Roman Romance, Gente, o cheirinho deles é mais... Não é muito forte, não, mas eu achei bem gostoso. Comprei esse aqui também, que é bumbum lisinho, gente. É... E cada um me custou R$9,99. Achei o preço super em conta, tá? Tinha vendedores que estavam vendendo mais caro. E comprei também esse daqui, que é um... É um perfume de lingerie, que é bom pra deixar a gaveta, que ficam as lingeries, os sutiãs, bem cheirosinhos. Gente, eu adoro esse tipo de produto. E esse produto, pasme, me custou R$4,99. Deixa eu explicar por que que eu comprei dois. Porque eu tava com um cupom de desconto de R$20,00, acima de tal valor. Aí, no total, a minha compra deu R$94,91. Eu ganhei R$20,00 de desconto. Isso foi no Shopee, tá, galera? E aí, eu usei minhas moedinhas lá, R$2,55. E eu paguei, no final das contas, nesse tanto de produto, R$72,36. Então, gente, fica bem esperto com a Shopee, porque direto tem cupom de desconto acima de tal valor. E aí, você junta e compra várias coisas. Eu, inicialmente, eu só queria comprar os esfoliantes. O que que aconteceu? Eu comprei de outro vendedor. Fiz uma compra bem maior que essa daqui. Deu, tipo, R$150,00. Gente, ele não me enviou. Passou o prazo, vários dias lá. A Shopee cancelou a compra e me reembolsou. Porque o vendedor super enrolado. E eu vi muita reclamação depois também. E aí, eu decidi comprar, mas de outro. Gente, eu amei, tá? Essa comprinha toda por esse preço. Então, fiquem assim, ligadinhas no Shopee. Vou mostrar também o pedido de Eudora. Como você sabe, já saiu até resenha aqui no canal. Eu pedi o Kiss Me Lovely, o kitzinho. Eu peguei dois kits, tá? Aí, tem esse que tá lacradinho. E o que eu já estou utilizando. Né? Que saiu resenha no canal aqui semana passada. Comprei esse daqui, o Cicaterapy. Máscara cicatrizante. Eu já usei a amostrinha. Porque sempre que eu vou numa lojinha, aquilo que tinha na minha cidade. Sempre que eu ia lá, a moça me dava amostra, sabe? Ou eu pedia, ela me dava. Eu sempre comprava um valor legal. E ela me dava as amostrinhas. Aí, eu já tinha experimentado. Gente, eu amei. Aí, eu comprei a máscara. Aproveitei que tava com desconto, tá? Nesse ciclo de Eudora. Peguei o condicionador. E o shampoo também, tá? Eu já usei. Então, eu sei que vale super a pena. Deixa aqui nos comentários. Vocês também gostam dos produtos de Eudora pro cabelo? Peguei esse... Também tá na promoção. Um sérum diurno, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso falar de tudo aqui no canal, tá? Eu vou testar bastante e trago pra vocês também. O canal aqui, como eu disse, ele é focado em perfumaria. Mas, assim, eu não deixo de trazer diquinhas de beleza, não. Se vocês quiserem, só deixem aqui nos comentários pra mim, tá? É um sérum diurno, fortalecedor e preenchedor. Tem probióticos, ácido hialurônico. Então, assim, ajuda bastante, né? E eles me mandaram, já saiu aqui nos usadinhos da semana também, com essa mostrinha do Eudora Magnifique. Magnifique Audaz, tá? Eu tenho Magnifique Tietchanal, gosto bem dele. E, assim, tô testando. Em breve, vou trazer resenha pra vocês. Então, foi isso, pessoal. Se vocês quiserem resenha, quiserem que eu comente alguma coisa que tá aqui especificamente, deixa aqui nos comentários pra mim. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!